Bom, e a gente agora é dia 7, mais um episódio aí. É isso aí, dando um segmento aqui, né, na nossa série maravilhosa, galera. Pra quem não viu no vídeo passado, olha essa belezura de plantação, cara. Olha que lindo. Eu fiz uma conta aqui, galera, mais ou menos, deu mais ou menos 600 sementes plantadas, cara. Imagina o tanto de dinheiro que isso aqui não vai dar, cara. É... A gente tem 60 as pessoas, né? Ô, Cortes, você pode passar lá mais tarde. E comprar o restante da semente pra gente plantar o final aqui, né? É. Olha aqui, já tem semente. Ixi, meu inventário tá cheio, já tem pimenta, pronto. Mas tem que tentar. Doaram o museu? Ah, moleque. Então toma aqui, ó, todas essas coisas pra você, meu amigo. Opa, deu tempo. Boa. Construindo o galinheiro aqui, então. Vamos ver onde que a gente vai pôr ele. Cara, tem muita coisa pro museu, não tô nem acreditando aí. E eu enchi a mochila. Vamos ver o que que nós ganhou. Nove sementes de couve-flor. Ah, é. Couve-flor é da primavera, não serve a nada, não. Bom, então construímos o galinheiro. Daqui dois dias vai tá pronto. É. Agora eu vou coletar mais madeira pra hora que tiver pronto eu já colocar pra fazer o celeiro. Mais tarde. Aí a cena com o mago, galera. Aqui ele vai dar um chá muito doido. É... Eu vou pular essa cena aqui. Não é muito importante. Mas aqui é onde que ele te entrega, né? Um chá. E aí você vai conseguir falar a língua dos junimos, né? É... E aí você vai conseguir ler aquele pergaminho, né? Então agora se eu entrar aqui, ó. Apareceu a abinha centro comunitário, cara. Então através daqui, ó. Eu já consigo ver todas as coisas que eu vou precisar. Sem precisar ir lá. E eu vou usar isso a meu favor. Vou passar ali na nossa fazenda e ver tudo que eu consigo doar no centro comunitário. Porque aí eu dou só uma viagem. E amanhã eu tiro uma viagem pra levar as coisas pro Gunter. Vou tentar doar os treinos o mais rápido possível aqui. Ó, então eu cheguei aqui. Eu tenho esse conjunto. Então eu já vou entregar aqui. Uva tá aqui. Essa flor tá aqui. Ó, um item completo. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Trinta sementes do verão. Vamos ver. Deve ter mais coisa aqui, ó. Tem aqui, aqui, aqui e aqui. Completei mais um pacote. Já completou dois pacotes. Aham, mais trinta. Agora aqui. Agora aqui eu tenho isso. Eu tenho isso. É, outro. Aqui eu tenho aqui. Aqui. O que mais que tem? Não tem mais nada aqui. Aqui eu tenho isso. Nossa, cara. Tem bastante coisa que nós já tinha, cara. E eu sei que tem mais coisa ainda aí. Nossa, né? Vai completar os pacotes. Tem que ir muito rápido. Ó, aqui é madeira. Madeira de lei e tal. Não sei o que. Provavelmente vai desbloquear outra área, galera. Bom demais. Desbloqueou a área de cima. Eu só não sei se eu vou conseguir chegar lá. Porque o tempo, igual eu falei, o tempo não para. Olha, desbloqueou duas áreas, corte. Desbloqueou a área da estufa e o aquário. Boa. Olha, desbloqueou a fornalha também, cara. Eu acho que... Vai dormir na rua? Então. Capaz que vai voltar. Eu vou desmaiar. Cara, eu acho que eu nem vou tentar doar mais nada, não. Senão vai dar ruim no jogo depois, né? No dia seguinte. Olha, vai faltar acho que só um item. Infelizmente vai faltar só o quarto de fogo. Era para ter também. É, mas eu coloquei tudo a assar ontem. Então aqui uma barra de cada. Olha, eu acho que aqui a gente ganha coisa boa, hein? Vamos ver. Olha, ganhei aqui uma fornalha. Tá bom. Então aqui eu vou colocar... 99 slime. Isso. Olha, aqui era só dois. Agora que eu vi. Então ganhei aqui um anel de imã. Se o corte não tiver, vai para ele. Esse cristal da terra, um quartzo normal. Faltou só um quartzo de fogo. Olha, desbloqueou a galera agora. Boletim, que é o conjunto da amizade. E... Olha, corte, desbloqueou também aqui. Nossa, cara. Desbloqueou a área do cofre. A área do cofre, se eu não me engano, deve ser um... Sei lá, uns 50 mil. Talvez compensa. Não é não, não é não. Olha aqui. Pode ver, você vê. Quer ver? Desbloqueou aqui essa área. Então deixa eu ver aqui. Hoje eu consigo. O peixe fantasma, eu tenho. Nossa, eu só estou precisando urgente desse anel de imã aí. Não, eu tenho um para você na hora, meu amigão. Vamos que vamos. Vamos... As doações continuam. Eu vou completar mais um pacote agora. Se liga, galera. Olha, esse conjunto... Ah, não, velho. Não é possível que eu não trouxe a... A... A vargem. Esqueci a vargem aqui, da miséria. Tem, tem vargem ainda? Tenho, velho. Era do primeiro mês. Olha aqui. Olha aqui. Tem bastante. Olha, essas frutas aqui. Nossa, cara. Provavelmente, né? Já consegue quase aquele conjunto das frutas também. Tá, vamos embora. Olha aqui. Vamos fazer umas contas aqui. Vamos ver quanto que é. Eu acho que... Os conjuntos mais baratos. Eu acho que eu vou comprar. Eu acho que vale a pena. Então, temos aqui um conjunto que custa R$2.500. Eu vou comprar. Três bolos de chocolate. Tem esse conjunto que custa R$25.000. Tem um conjunto de R$5.000. Eu vou comprar. Trinta fertilizantes de qualidade. Olha que top. A gente vai guardar para o próximo mês. E tem um conjunto de R$10.000. Eu vou comprar também. E ganhamos um para-raia. Então, falta um conjunto de R$25.000 só, Acorte. Vai, já dá para comprar e finaliza. Mas aí, talvez não tenha dinheiro para fazer o celeiro, né? Ah, tá. É verdade. Eu vou tentar ver se eu acho quartos de fogo hoje. Porque aí já repara, né? Então, processar geodo. Vamos abrir os hominigiodo primeiro. Ó, consegui aqui... Opa, consegui um mineiro aqui doidão. Não sei como é que é o nome. Você está abrindo o quê? Hominigiodo. Esse daí pode vir em coisa, né? Fragmento, né? É. Já pensou? Só tinha cinco. Não, a sorte não interfere, não. Eu estava lendo. Não. É pré-definido. Quando você pega o geodo, já é pré-definido o que vai sair nido. Não, mas olha o tanto de trem que eu vou conseguir, cara. Nossa, vai doar com muita coisa para lá. Dez mineiro de... Nossa, dez carvão. É, não vai dar para fazer mais nada, mas tá bom já. Nossa, vou conseguir doar um monte de coisa. Olha aí, você vai ver aí aparecendo a sua telinha. Olha, fecha seis horas esse trem aqui. Olha, quase que eu doei o quartos de fogo aí. É a jumenta, hein? Olha, corte. Vai olhando aí. Vai olhando e deixa o like, bebê. Detonita, pedro-oceano, jaspe, dolomita, opala de fogo, bálsamo, engrenagem, esqueleto, ardosa, quatrônio. Tudo isso foi para o museu. Como a gente não tinha entregado nada até hoje, a gente foi lá e levou uma sacolada. Nossa, eu dei bobeira. Eu ganhei um monte de recompensa e saí lá de lá, uai. Ah, não, galera? Tem umas recompensas primárias lá que é boa. Eu vou pegar. Deu tempo. Ó, nove sementes de melão, uma de carambola e um quadro. Então vamos, olha aqui, galera. Vamos chegar e vamos doar o último item que falta para reparar a sala da caldeira, bebezinho. Então, vamos chegar aqui, ó. Quartos de fogo e o primeiro pacote concluído nosso, né? Primeira sala. Olha, ganhei cinco mini-geudo, top demais. Você levou aqui as cinco x-lívia de ouro, aqui as três já? Aham. Eu esqueci, foi de trazer a... Como é que é o nome, sou? Ah, cara. A vargem lá. Se eu tivesse trazido, já dava para me completar mais um pacote. E eu acho que esse pacote dava até umas pessoas. Eu vou voltar aí. Eu vou vender essas... Como é que é o nome? Uma água marinha. Vendi 22 águas marinhas. Provavelmente essas 22 águas marinhas devem dar isso. Provavelmente uns 3 mil. E aí eu consigo comprar o pacote do ônibus. Eu acho, Corte, que vale a pena nós pagar os 25 mil. Porque se eu não tiver errado, ganho um cristalário. Eu acho, né? Quando você compra o pacote de 25 mil. Tomara que seja isso. Tomara que eu esteja certo, né? Você já vai comprar agora? Aham. Aí eu vendi as águas marinhas para repor o dinheiro. Eu acho que é 6 mil. Pode vender o diamante também. Ah, mas eu acho que nem vai precisar. Eu acho. Então vamos comprar aqui o último pacote. Ganhei um cristalário. Olha lá. 4 mil. Eu vendi as águas marinhas. Provavelmente essas águas marinhas dá 2 mil. Eu acho que o celeiro tem que pesquisar aí. Eu acho que o celeiro é 6 mil. Se o celeiro for 6 mil... Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pesquisar para ver se é. Porque nós tira a dúvida, né? Então eu coloco... Celeiro. Vamos ver. Se for 6 mil... Aham... 6 mil, corte. 6 mil, 150 pedra e 350 madeira. Capaz que não vai ter pedra, hein? Pedra tem, hein? 150? Aham. Olha aqui, galera. Dois pacotes concluídos em um dia só. Deixa o like, ou deixou? Bom, e hoje, nessa super coleta que eu fiz, eu coletei 600 madeira. Não é plantou milho? Plantou, plantei. Olha, corte. Ganhei 20 solo foliar. Nossa, para o próximo mês, meu amigo. Vai ter muita coisinha, bebezinho. Eu acho que vai começar a nascer as coisas já, viu? Olha aqui, cara. Olha aqui. Esse conjunto aqui, ó. Damasco, laranja, pêssego. Cara, eu sei que tem isso e tudo aí. Tem, tem mesmo. Olha lá. Se liga. Você deixou o like. Que da hora, velho. Reparação do ônibus. No dia 8 do verão. Reparação do ônibus. Espera que dê. Eu não sei nem o título desse vídeo ainda. E bugou, porque nem reparou. Nem mostrou a outra cena aí. Olha lá. 3.900, corte. 3.900. Aí ia mostrar o quê? Era para mostrar os carrinhos também, aí. Ah, reparou o carrinho também. Reparou o carrinho também. Galera, não mostrou, mas reparamos o carrinho, hein? Tudo isso no dia... Espera esse galo cantar que me atrapalhou aqui. Tudo isso no dia 8, velho. Eu nunca vi esse galo. Olha aqui as plantações, tanto que ficou linda. Nossa, cara. Saindo aqui na cidade facinho. Aí eu vou doar essas coisas primeiro aqui, que já desocupo o inventário. Aí eu abro os 5 mini geodos que eu consegui. Já pensou que a gente consegue um fragmentão? Olha o tanto de coisa que eu vou doar de novo, corte. Está no museu de novo? Aham. Olha. Eita, caralho. Mano, a gente ficou muito... A gente não deu nada, né, cara? A gente só ficou... É verdade. Já que você vai fazer, cara, faz tudo de uma vez. Olha, ganhei a decoração da galinha, decoração do esqueleto, decoração do geodo, um quadro e um urso. Tudo coisa útil. Ah, gente. Bugou o jogo, né? É, porque até a reparação lá não foi mostrada. É. Ele está muito rápido agora. O jogo não está entendendo nada. Processar geodo. O jogo não está vendo o que está acontecendo. Olha, vem mais um item para o museu. Vem uma lágrima congelada. Vem um fragmento pismático, cara. Deixou o like, bebezinho. Meu Deus, cara. Não tem lógica, não. Essa é a melhor série de suas vidas. Nossa, cara. Cara, já vai dar para fazer a espada. Nós vamos fazer a espada da galáxia, mano. Eu já vou lá hoje. Não tem muito de vez. Não, olha aqui. As coisas deu tudo certo, que a gente conseguiu reparar o ônibus e no dia seguinte já consegue um fragmento prismático, cara. Não, isso daqui é muita emoção mesmo. Não, e foi tão com sorte, porque só tinha cinco amnigeodos, né? Cinco. Eu abri cinco amnigeodos hoje e cinco ontem. Consegui já. Cara, comenta aí. Cagada do galego. Eu achei um livro. Achei cactos. Eu achei coco. O que eu ia fazer aqui mesmo? Meu Deus. O que eu ia fazer aqui mesmo? É claro que é pegar o fragmento. E para ter espada, precisa só do fragmento? O que mais precisa? Só do fragmento. Aí você chega aqui nesse altar, galera. E a mágica acontece. Nossa. E hoje eu vou melhorar aqui a picareta de cobre. Galego. Aham. O fragmento prismático muda de forma diante de seus olhos. Este é um tremendo poder. Você achou a espada galáctica. Que foda, cara. Meu Deus. Que foda. A hora que for um dia de sorte, galera. Eu vou tentar vir na mina. Vou juntar um pouquinho de minérios para a gente fazer bomba. Porque eu quero tentar conseguir um... O fragmento para o nosso parceiro corte. E aí a gente vai dar a espada roubadona, né? Então, ó. Mais doações vão acontecer agora, nesse exato momento. Cadê? Onde que é? Aqui, ó. Eu tenho aqui laranja. Eu tenho damasco. Eu tenho pêssego. É... Eu tenho o que mais? Cereja. Olha a utilidade de você ter caverna com morcegos, cara. Então, vale muito a pena. Então, agora falta duas coisas. Mel, assim que a gente conseguir fazer apiário. É muito fácil. Talvez maçã e romã a gente consiga na caverna também. Tecido a gente consegue matando múmia. Então, esse pacote aqui a gente vai concluir muito fácil também. Eu estava olhando para fazer o apiário. Preciso primeiro fazer mais cobre para fazer a torneirinha. Nós já conseguimos fazer apiário? Precisa de... Ué, consegue? Você já deixou o like porque eu vou concluir mais um pacote, bebê. Eu fui lá no deserto, consegui pegar o cacto, eu e o coco. E já concluí, ó. Cinco pratos de outono. Meu. Dia nove finalizado. Muito produtivo. Que beleza, cara. O que aconteceu? Olha, deu quatro mil, corte. Quatro mil conto ainda. Eu gosto de vender essas pedras. Olha para você ver. Quatrone e Dalomita lá. Acho que cada um foi trezentão, cara. Beber aquele café aqui, galera, para dar um gás. Fez um barulho aí. O que é que nós conseguimos? Ah, criando animais. Sem conta aí. Amanhã tem festival, Luau. Vidente hoje está ruim, galera? E tem que levar negócio para colocar na comida. Ah, festival do Luau? Aham. Nós temos que levar alguma coisa de qualidade de ouro. Eu já vou até deixar no inventário. Aqui, vou levar uma couve-flor de ouro. Vou até deixar no inventário para não esquecer. Galera, ficou pronto. Agora a gente já pode colocar as galinhas aqui. Eu vou fazer a coleta dessas pimentas aqui. Olha, o repolho ficou pronto. Nossa, meu. Deixa o like, bebê. Repolho roxo? É, girassol, planta. Vou plantar mais sabonete. Espera, se você quiser. Cadê? Me joga esse... O repolho? Aham. Que eu já vou levar para lá. Peguei. Ó, para cá não tem nada. Olha aqui, galera. O conjunto aqui da... Da Embley, né? Olha, consegui entregar... Hum, realmente, corte. Tinha o girassol aqui. Eu oscilei. Eu achei que era só essa papoula. Para só passar o mouse em cima. Não, mas eu nem tinha coletado girassol. Por isso que eu... Só fui na minha dedução. Ah, é aqui, ó. O conjunto do couve é aqui. Tem duas coisas aqui. É, esse couve aqui nós tínhamos que... Nós tínhamos que fazer um couve só para aí que eu começo a coletar esses... Esses trem diferentes. Eu vou passar lá na praia hoje. Hã? Hã? Amanhã a picareta fica pronta. Aí eu vou coletar... Pobre para fazer o silo. Eu já vou deixar aqui no inventário. É... Barra de... Boa, que caro. Barra de metal. De ferro. Para colocar o machado e arrumar a ferro. Galinha branca. Ok. Agora, comprar animais. Eu quero galinha marrom. Galinha marrom. Tá, beleza. Ok. Nunca mais ferro fazer aqui. Não tem mais nada. Gasta o dinheiro tudo. Galinha cara. Oitocentos contra uma galinha. Ladrão. Cheguei no nível 110. O que que eu vou pegar aqui? Peguei botas espaciais. Cara, botas espaciais agora. A gente vai tirar uma que era 3 barra 3 para 4 barra 4. Olha, top demais. A gente já vai preparado para o desertão. Só que agora aqui não vai dar tempo mais. Eu vou voltar porque eu ainda tenho que cuidar das galinhas, né? Eu não quero que elas morrem de fome. No dia seguinte. E vamos para o Luau. Festival do Luau. Vamos ver na barraca do Pierre. Tá vendo? Só foi aqui. Ela vende. Olha, eu vou chegar aqui e corte. Vou colocar a couve-flor. Você adicionou a couve-flor à sopa. Vê se você tem que colocar. Vamos ver. Tem. Como é que faz, hein? É só você clicar com o botão direito aí na... Ah, tá. Coloquei. Então, cara, sem enrolar. Sem esse festival, não tem muito o que fazer. Então, a gente vai só conversar aqui. O governador vai avaliar a sopinha aqui. Sopa para nós? Hum, não tenho muito a dizer sobre isso. É uma sopa comum. Ai, ai. Será que... Eu não deu certo. É, eu não sei se o port precisava pôr. Ou se só o meu contava. Porque se a gente colocar uma couve-flor daquela qualidade que eu coloquei, já daria certo. Então, eu não sei se o item do corte sobrepôs o meu. Provavelmente sim. Depois não. Ah, esse governador também não sabe nada, não. Mas também o primeiro ano, os festival é tudo assim. A gente não... É. Agora, no segundo ano, a gente faz o máximo em todos os festival. É, é isso aí, galera. Nem nos lixo, né? Olha aqui, galera. Cheguei no andar 120. Pegamos aqui. Chave da caveira, mano. Top demais. Cara, muita informação pra esse vídeo. Se você saiu sem deixar o like, infelizmente, mano, você não aprecia com moderação. No dia seguinte... Olha aqui, galera. Eu tô aqui na mina. Você inseriu a chave da caveira no buraco da fechadura. Ela se encaixou perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos lá pelo nosso primeiro objetivo. Olha aqui. O que eu já vou conseguir, galera? Provavelmente o tecido eu já vou conseguir. Vamos ver se dropou. Não dropou, não. Que vagabundo. Essas coisas aqui. Nossa, esse... Pô, esse fantasma aqui é chato, cara. E ele arranca muita vida da gente. Eu vou tentar matar essas duas múmias aqui, ó. Olha, se eu conseguir... Eu consegui tecido. Mais um item pro centro comunitário, galera. Você dropou tecido? Aham. E acabou o dia 13. Eu acho que a gente vai encerrar a série nesse dia, né, Galego? Não, acho que a gente pode coletar os mirtilos, né? Olha, combate nível 7. Nossa, cara. Eu tô com o combate nível 7 já, corte. Mas pode coletar o mirtilo. Que com certeza, galera, aí tá com... Tá com dúvida, né? Do quanto que vai dar o lucro, né? Olha, teve uma cena aqui... Teve uma cena aqui com a Emily, cara. Essa cena com a Emily é porque eu peguei o tecido. Então, ela vai deixar eu usar a máquina de costura, né? Então, futuramente, a gente vai lá. Eu vou pular essa cena. Eu só quero ver aqui como que tá o dia. Ó, evidente. Tem rainha do molho, viu, corte? Enquanto isso... Meu Deus! Não é mirtilo demais. Olha aqui, galera. O meu fechou com 949 mirtilo. O meu fechou com 790 de normal, 50 de ouro e 70 prata. O meu foi 796 normal, 59 de ouro e 94 de prata. Vamos coletar os melão aqui? Vamos aqui em cima, ó. Na linha de cima. Olha, tem até lúpulo. E vai. Vai. Melão também é do centro comunitário, né? É, e lembrando que a gente precisa de 5, né? Qualidade de ouro, pimenta. Isso aqui também, ó. Bugou? É porque tá no... Ah, entregou. Aí, vai. Que droga, velho. Pera, que não cabe mais nada no meu inventário. Pera aí. Ó, até o café deu, velho, ó. Mais tarde. Ó, consegui mais um pacote, galera. É, esse pacote aqui, o que foi que eu ganhei? É, realmente, ó. Aspersou. Igual eu tinha falado. Olha, aqui tem o tecido. Falta só um aqui. Nossa, cara. Falta só um nesse pacote. Agora eu vou tentar entregar aqui a... Olha, eu não doei a água marinha, cara. No Gunter. Olha, a água marinha. O que que faltava mais? Tinha alguma coisa. Lúpulo não entrega. Não, não entrega, não. E acabou o dia. Vamos ver, galera. Suspense. Cara, vamos chutar. Eu vou... Vai dar uns... Eu acho que dá uns 120 mil. Cara, eu vou chutar aqui. Se nós pegamos X e tal. Vai dar uns... Eu acho 160 mil. Cultivo nível 9. Fazemos aqui as persas de irídio. Meu chute é 160 mil. E vamos ver... E 100 mil. Nossa, foi quase o que eu falei na primeira. É porque eu fiz base de qualidade de ouro. Aquela hora que era 100 que eu tinha visto. Cara, mas é muita grana. Cara, 100 mil foi o primeiro lucro. Olha aqui. Deu... Ah, deve ter dado uns... Nas contas aqui, uns 1.700, né? Mirtilos. 100 mil, cara. É muita coisa, cara. E, tipo assim... Quantos mirtilos você falou? Deve ter dado uns 1.700. Olha aqui. 2 mil. Nova conquista. 250 mil. Autossuficiência. Cara, deixa o like no Cabuloso, que teve muita informação. Que episódio, Cabuloso. Que episódio... Eu nem lembro. Eu vou ter que ver de novo pra saber o que aconteceu. Nossa, eu vou dar o like no meu vídeo. Porque é muita informação. Não tem lógica, cara. Mas é isso aí, galera. Valeu aquele abraço e fui! Até mais! Dirigindo meu... Dirigindo meu...